E agora um alerta, uma pesquisa da Embrapa mostra que o desperdício de alimentos é bastante comum entre as famílias aqui no país, né? E o principal motivo pode estar na hora de fazer compras nos supermercados. A misturinha mais famosa na mesa do brasileiro é o símbolo da culinária nossa de todo dia. O que forma a família do prato, o casal, é o arroz e feijão. Mas essa dupla representa quase 40% do montante de alimentos jogado fora no Brasil. O ranking de desperdício mostra o arroz em primeiro lugar, seguido pela carne e o feijão. Uma pesquisa realizada pela Embrapa mostrou o caminho triste do desperdício dos alimentos. A pesquisa também apontou que o brasileiro ainda insiste na cultura da abundância e na falta de conscientização do reaproveitamento. Toda sobra há uma quantidade de desperdício. Desperdício hoje é dinheiro, né? Que isso aí implica no orçamento familiar. E a escolha errada começa no supermercado. 61% das famílias priorizam uma grande compra mensal. É esse hábito que leva ao descarte de alimentos, porque aumenta as chances de comprar itens desnecessários. Nem precisou procurar muito. Sem lista de compras e um carrinho abarrotado para apenas dois adultos e um bebê em casa, o Carlos garante que não exagera. O melhor sobrado que é faltar, para a mulher não ir depois no mercado, né? Mas e o desperdício? Não, mas não desperdício muito não. Mas um pouquinho? Um pouquinho desperdício, mas não muito não. Nem muito, nem pouquinho. Na casa da dona Fátima, a geladeira pode até estar vazia, mas o que tem é o que a família vai consumir. E para isso, ela esbanja a criatividade. Eu fiz o charuto. Sobrou aquele miolo do repolho, que é saudável, eu pico ele todinho, congelo. E tenho aqui um repolhinho para fazer refogado, para fazer com uma carne. Feijão. Feijão, então ao invés de cozinhar, eu cozinho o feijão e coloco as porções que eu vou usar. O arroz eu posso fazer ele temperado, fazer uns bolinhos de arroz, fazer ele assado com um restinho do que tiver. Pega tomate, pega azeitona, a fruta também, a melancia. Aí também eu posso bater, fazer um suco, eu não vou perder. Aqui não falta, mas também não há desperdício. Porque no mercado, a gente que é dona de casa, vê o preço no bolso na hora que você sair do caixa.